Música Firmado o convênio entre o PROCON de Cubatão e a CPFL, isso irá facilitar ao consumidor um atendimento mais rápido e eficiente. A parceria do PROCON com a CPFL decorreu de situações que estão acontecendo na cidade relativas a TOE, termo de ocorrência de irregularidade e cobrança de taxa no medidor bifásico. Esse convênio aprovado pelo prefeito, com o apoio do secretário jurídico, do César Nascimento também, vai fazer com que o atendimento ao consumidor seja mais direto e seja mais rápido, cumprindo o princípio da eficiência. Um atendimento mais célebre para o consumidor nessas questões. Então, ao invés de nós fazermos um atendimento burocrático, como é o que acontece, envio de CIP, carta de informação preliminar, com respostas da CPFL, um servidor da CPFL fica alocado aqui no PROCON todas as quintas-feiras, das 9h às 11h30, das 13h às 15h, e ele faz o atendimento direto do consumidor com a supervisão da coordenadoria do PROCON e ele já sai com a resposta ali na hora, dependendo do caso, ou no máximo em 8 dias. Ele recebe o protocolo e acompanha a sua demanda através do protocolo da CPFL. Caso o pedido do consumidor seja indeferido ali pela CPFL, uma das funções do PROCON, além da conciliação, fiscalização, orientação, também é encaminhar o consumidor ao Poder Judiciário. Então, como já houve uma decisão definitiva da CPFL rápida e direta ali, nós levantamos toda a documentação, fazemos uma declaração e direcionamos o consumidor para o Poder Judiciário, para as medidas que entender cabíveis. Com essa parceria, o grande beneficiado será o consumidor? Sobremaneira, beneficia o consumidor essa parceria, porque diminui o tempo de resposta para o consumidor, porque nós estamos tratando de um bem essencial, de um serviço essencial, que é o fornecimento de energia. Então, o consumidor vai ter uma resposta mais direta, mais rápida, onde de um lado está o representante da CPFL, o consumidor, e ao lado do consumidor, o PROCON. Então, a resposta é mais rápida e assim o consumidor já pode, tendo a sua resposta deferida ou indeferida, ele já pode seguir sua vida, não precisa ficar esperando tanto tempo a partir de procedimentos burocráticos. Então, essa parceria é benéfica para o consumidor, porque a resposta é mais rápida, mais direta e o serviço é mais eficiente.